Mais um computador game que entrou na loja com um problema. Eu já fiz os procedimentos básicos e pude diagnosticar que o problema estava na fonte. Pico de energia que deu esse computador, o cliente não estava usando no break nem estabilizador. Eu fiz a troca aqui dessa fonte, coloquei uma fonte de 800 e resolveu o problema desse computador. Nós vamos nesse vídeo, pessoal, passar para vocês como é que dá uma ordem de boot nessa placa-mãe ASUS. O modelo dela, H510M. Esse computador aqui, pessoal, é o computador game, onde foi montado para o cliente. Ele tem o processador Core i5, modelo desse processador 10400F, décima geração e 2.9 GHz de velocidade. O soquete dela é o LGA1200. A memória desse PC DDR4-3200, ele tem 2 memórias de 16 GB, um total de 32 GB de memória. Essa máquina voa, pessoal. Uma placa de vídeo RX-Q50. Então esse PCzinho aqui, ele já ficou em teste para a gente, onde eu pude fazer uma formatação nele. Já fiz até a instalação do Windows 10. Então, pessoal, vamos no tudo passo a passo aí para a gente dar uma ordem de boot nesse computador. Nós vamos reiniciar essa máquina aqui. Vou reiniciar essa máquina. E você, se estiver ligando ele, você pressiona a tecla F8. Então, pressionamos a tecla F8. Vocês podem notar aqui, que eu estou com o meu pendrive aqui na porta USB, onde eu estou dando uma ordem de boot pelo pendrive. Vocês depois venham aqui com o auxílio do mouse. E vocês dão um clique em cima do seu pendrive. Já carregou o logotipo da placa-mãe ASUS. E essa placa-mãe, pessoal, também está com M2 de 1 TB. E entre o armazenamento, muito processador, muita memória, um computador super rápido. Então, já carregou a tela inicial da instalação do Windows? Vamos ver aqui, botar em Português e Brasil MLT 2, clicar em Avançar. Depois, instalar agora. Clica aqui, não tem a chave do produto. Seleciona a versão do seu Windows. Clica em Avançar. Aceita o estego da Microsoft, Avançar. Clica em Personalizada. Excluam todas as partições para ficar uma partição limpa. É só sair excluindo todas as partições. Conforme eu falei para você, 1 TB de M2. Está aqui o nosso M2. Então, vamos alocar ele agora, pessoal. Ele está com o manual alocado. Vamos alocar, clicar em Novo, clicar em Aplicar e OK. Vamos deixar selecionada a partição primária. E clicar em Avançar para fazer a instalação do Windows 10. Já foi copiado em 100% de arquivos. Agora, vamos aí para a gente terminar a segunda etapa da formatação. Brasil, clica em Sim. Seleciona o português de Brasil ABNT2 e clica em Sim. Quer adicionar o segundo lote do teclado? Clica em Pular. Vamos conectar você à internet? Clica em Voltem na internet. Novamente, clica aqui. Continuar com a configuração limitada. Dê o nome a esse computador. E em seguida, vamos clicar em Avançar. Aqui, se você quiser uma senha, é só digitar a senha e clicar em Avançar. Essa próxima configuração, clique em Não. Aceitar. Localizar meu dispositivo, Não. Aceitar. Enviar os dados de diagnóstico para a Microsoft. Selecionar o último. Aceitar. Aprimorar a escrita, tinta e digitação. Clique em Não. Aceitar. Obtenha experiências personalizadas com os dados de diagnóstico. Clique em Não. Aceitar. Permitir que os aplicativos usem a ideia de anúncio. Clique em Não. Aceitar. Deixa cortando ajudar você em suas tarefas. Clique em Agora Não. Agora, pessoal, é só aguardar a abertura da área de trabalho. Fizemos novamente uma formatação nessa máquina, para vocês verem como faz uma formatação simples. Uma formatação limpa, excluindo a despartição do HD e criando uma nova. Essa maquinazinha aqui que a gente está formatando é uma placa no Asus Prime H510M. Já já vamos estar aí com a área de trabalho aberta, para a gente poder finalizar mais um trabalho. Então, já já vamos abrir a área de trabalho. Então, tá aí, pessoal. Formatação concluída com sucesso. Hoje mostramos para você as configurações desse PC Game para rodar jogos e como dar ordem de boot para a gente poder instalar o Windows 10. O nosso canal vai ficando por aqui e amanhã a gente volta, pessoal, com outras dicas, truques se você não aceita sobre o PC Game. Fui, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.